É, que Deus tenha misericórdia em nossa cidade e nos ajude a cada vez ter pessoas melhores. Voltando à questão das emendas, no pequeno experimento falei que coloquei uma emenda novamente esse ano para que o município cuide, né, da fonte da rua Maria de Pé, que estava abandonada há sete anos e três meses. Falei também que coloquei aquele Pedro da Silva Caixa, que necessita de alimentação e de uma infraestrutura para aquela comunidade. Tem mais de 250 famílias ali, revivindo, carentes, quando é o verão, é a poeira, mato grande, lixo, né. Não tem uma praia só com as grandes crianças, mas tem a área verde lá, disponível para se fazer uma praça. E no período churroso, ia vir as chuvas aí, ia vir o verão, o verão acaba agora, dia 20 de março. Aí vai iniciar o inverno e nós continuamos esperando o cascário que chegava com seis vezes, velho é o Pedro atrás, e até hoje, em três anos, em três meses, não chegou. Vou continuar lutando, não desistirei já mais. Aquilo que eu acredito, eu luto de oportunidade. Coloquei também uma emenda para que o município, através da gestão da prefeita Norberto, Patrimente, atravessa, grau no projeto de Guerreiro, a única travessa não alimentada daquela rua ali, subindo o Pai Neto, do lado direito, para quem vai, sentindo ao mal deles. É a única travessa que não está com alimentada. A equipe vai estabelecer que essa indicação de renda foi feita também no ano passado, infelizmente a prefeita não executou, né? Aí vai executar, retirou o recurso da emenda e colocou em outro lugar, né? Que eu não sei dizer, por certo, onde? E calçou, graças a Deus, uma travessa, antes dessa, que não tinha emenda e não tinha recurso disponível para ganha. Isso me abre os olhos, né? Me atenta a essas questões. Será que foi o vereador José, que disponibilizou, através de emenda, do calçamento, o recurso para essa parlamentação? Será que aqueles moradores ali não merecem também sair da lama? E digo a você, não tem dificuldade alguma, não precisa de drenagem, entendeu? Porque tudo ajuda, tudo com a glória para que o calçamento seja feito, porque aquele atesado ali vai cair na rede de drenagem do maldeiro que foi feita. Então, prefeita Valdeira, atenda, por favor, com anseio daquela comunidade, daquela travessa da rua Brava do Rogério Figueiredo, ali, subindo na realidade do maldeiro. Também coloquei uma emenda, nossa emenda, para a semana da cultura evangélica. Por três anos consecutivos, todos sabem, sou evangélico. Há 14 anos, falei 15 anos agora, ele é 4 de abril, não é evangélico? Defendo essa causa, vou defender sempre, porque também é evangélico, tá de ponto nessa cidade, entendeu? Contribui e tem o seu direito ao lazer. Nós temos aqui vários eventos populares, várias festas populares, que têm, todas elas, concordam em número general, mas também que o povo evangélico, que nós somos mais de 5 mil no nosso município, também tem o seu, deve ter o seu momento de lazer, né? Através da lei, que é a lei municipal, né? Desde 2017, aprovado nessa Carta de Comunidade, sancionada pela prefeita, o recurso está no orçamento, mas infelizmente, a prefeita, durante esses três anos, tenta em não contribuir com o evento da santa. Sancionada pela prefeita, ó, para a lei, a prefeita, a parte. Alô, mas eu estou ligado pela parte. Eu estou aqui, finalmente, eu consegui ter acesso às contas de dezembro de 2019, referente ao Rota 2019. A arrecadação era do fundo, porque a gente não tinha esse dado, né? A gente não tem esse dado, né? Foram 82 milhões e meio de reais. A despesa chegou a 79 milhões do mês do mês. Tem um superávit, ou seja, tem mais de 3 milhões de reais na conta dos cofres públicos do nosso município, desde dezembro, e que as unidas, os calçamentos, né? Tudo o que a gente só fez, 3 milhões de reais aí, fluando, perdidos até então, deixando você identificar o que eu fiz esse dinheiro, que poderia estar beneficiando as pessoas, sendo investindo as pessoas, tirando as pessoas de dar uma lama literalmente. Rapidinho, é verdade. E ainda teve 288 mil, que essa casa devolveu, devolveu todos os cofres públicos. Pois é. Mas devolveu, na mesma situação, quando tirou o carro, que estava parado há mais de um ano, quando o carro foi conseguido até lá, e que nunca é usado para conseguir tutelar. Então, eu acho que, infelizmente, até essa casa tem igual vontade. Mas quem tem igual vontade, você ainda tem que poder resolver o problema da população. Então, cabe muito claro. Está aqui, ó, o relator de contorno interno. Existe um saldo de mais de 3 milhões de reais, 2019 para 2020. Cadê o dinheiro? Porque ele não faz as obras que são solicitadas, aclamadas pelo povo, pelo vereador. Não é? É uma situação extremamente complicada. E já estamos em março. Hoje já são 11 de março. E esses 3 milhões, até hoje, desse superávit, dessa superrecadação de homens, a gente não sabe verificar. O que é que é que é a tua palavra? Por nada, né? Então, eu não me canso de falar. Quando eu realizo, tudo que eu falo aqui é o pro. tudo que eu falo aqui, eu falo com respeito à gestão e mais respeito ainda ao povo de minha cidade. Como a vereadora Juliane traz esses números, a noite de hoje, a gente começou a tarde sobre isso, né? Em dezembro, mais de 12 milhões e meio de reais no município. Aí, você, a excelência traz um resultado da... que já era pra ter saído isso aí, saiu agora, né? Com 3 meses depois, né? Saiu tardinho demais. aí você tem 3 milhões de saldo na conta e você não paga o 13º salário do povo do Réa e não paga também o 13º salário da maioria, de 80% dos funcionários nomeados do município. É triste, vereadora Juliane, infelizmente, guerra de povo e tem que ser devolvido ao povo da melhor forma possível. Hoje, teve-se uma discussão em relação às traças do nosso município. Eu já loguei com a pessoa hoje à tarde cobrando a respeito das praças da reforma. Quando eu vi aquela placa ali na praça que veio ali em Rocha, 317 mil pra reformar aquelas quantidades de praças que tem ali naquela placa, que é uma aberração. O secretário de obra, vereador Marcelo, que é de fora do município, né? Que é técnico, que é formado em engenharia, ele não faz 10% do que o vereador Junto fez no seu tempo, quando foi secretário de obra que não é formado em engenharia, mas que é sangue da pedra, né? e sabe que o seu círculo mora aqui, que a sua família é criada aqui e que o dinheiro público tem que ser respeitado. Aí você vai, vou cumprir, você faz uma licitação, velho, me desculpe a expressão, mas é uma aberração, é uma verdadeira aberração você visitar 317 mil para reformar todas as praças que estão ali, extremamente sucateadas, que foram abandonadas durante sete anos pela gestão, não dá para reformar os 317 mil, não reforma nem a praça que ele é de costas, não reforma. se está precisando de suplementação de dinheiro para reformar as praças, trazia, vinha conversar, trazia um projeto para essa casa, falava assim o valor, precisava enviar a luxo, eu estou certeza que essa casa é aprovada, mas fica ali, passa um cimentinho no buraco que está no chão, rebota aqui na casa e pinta aqui na casa reformou e faça uma darada. está brincando o povo. Aí você vai às telas das pátrias sucateadas, velha moça, os aparelhos que nascem sucateadas, a terra, todo mundo viu a outra como foi que tiraram a terra do barco infantil, não tiraram como deveria ser tirado, seu Pedro. Outra coisa, como é que você volta uma grave da pele, na terra no partido, cachorro ligado vai ter acesso, vai ter pegado, vai urinar naquela areia ali e vai trazer doença para as crianças que vão usar, mas que não têm consciência. Pode dar que venham que venham para aqui semana que vem, como veio o tenente Isaac, prestar esclarecimento acerca da demolição da casa ali na rua do Faro. Ele não tem consciência nenhuma e diz que é técnico e que ele começou saudade de Vossa excelência verdadeira. Muito obrigado a todos.